Há muito tempo Um grande amor como você Que demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não esperava que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava que um dia Você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma Que um dia você ser minha Malandrinha, estou na tua Estás na minha Malandrinha, malandra minha Estou na tua Estás na minha Malandrinha Demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não esperava que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava que um dia Você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Reggae music Reggae now 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 Reggae music Reggae now 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 Amor, meu amor Amor, meu amor Amor, meu amor